Não tem culpa dos problemas que você tem lá fora Que você entrou já com mau humor dentro do carro Não tem culpa não Viu? Nem parênteses, eu sou Graças a Deus Pois é Deus me contente com você Pois é Pensa que eu dependo de 8 reais seu, meu filho Pelo amor de Deus 7 reais É, porque o fato de ser o Uber, você deve ter que vender Não, mãe Você tá num empreguinho bosta desse Pois é Um empreguinho de merda desse Eu sou médica Tô gravando a cara do cidadão Do empreguinho de bosta Só pra vocês verem a cara dela Olha a cara dela aí, ó